Há uma estimativa de que os prematuros no Brasil são na ordem de um para cada dez bebês que nascem, entre a vigésima e o trigésima semana. Mais ainda, que a média de internação de um prematuro não passa de 45 dias. Então, há um benefício social e humanitário que suplanta, em muito, qualquer tipo de discussão de gasto público. E entre o custo financeiro e o avanço social e humanitário deste projeto, ficamos todos com o avanço humanitário e social deste projeto. Encerro as minhas palavras dizendo que ganhei, de todas as relatorias que tive, esta, sem dúvida nenhuma, senadora Aécio Neves, foi a que mais me tocou como mulher, como mãe, como cidadã.